Este ano estamos com muitas novidades, estamos com novos lançamentos de produtos de sorco, de híbridos novos, com novas tecnologias, tecnologia para controle de pulgão, tecnologia para controle de erva danina, então são muitas novidades na cultura do sorco. Também temos lançamentos de girassol e uma novidade no nosso portfólio, que é híbridos de mileto de grão, que será um lançamento no próximo ano e estamos mostrando aqui no estádio. Muito interesse dos produtores, todos os dias teve muitas visitas, produtores de diferentes regiões, do Goiás, de Minas, até da Bahia. Estamos muito agradecidos aqui a todos os que vieram no estádio da Nucid, realmente a todos os agricultores, distribuidores que vieram de longe nos visitar. Agradecer a comigo, realmente foi um sucesso a feira nesses dias, sucesso de visitas, de estándios muito bem estabelecidos. Rio Verde para nós é nosso centro desde que começou a empresa, nosso coração está aqui no Goiás, o sorco está aqui no Goiás, e a região mais importante para nós. E nós estamos aqui desde a primeira edição da Tecno Show, continuaremos aqui para frente. Amém. Amém.